Bom gente, vamos para mais um rolê, olha uma toquinha Juliana aí, olha uma toca, vagabundo, olha aí Ítalo. Beleza? Esse é de Uberlândia, deve estar dando um rolêzinho de boa. Olha o Cristiano da Hort aí, e aí Cristiano? O rolêzinho de hoje de boa, tranquilo, o meu amigo do Churnão, o Rocha, a Jéssica, está indo lá em Cascairico, tem um evento lá de bike. Tem um evento lá de bike, a galera está tudo indo, olha o nosso amigo Willian, dá voar Willian! Meu amigo Willian, o Ítalo, o Cristiano, a Roberta, a Patrícia. Galerinha massa, gente! Dá um duzentinho aqui, é só para dar uma esquentada. Dá um duzentinho aqui, é só para dar uma esquentada. Galerinha massa, gente! Cairão! Cairão! Uma toca linda, Cairão! Nú! Ela dava de um jeito, ele vai dar uma foto e passa, hein! Cairão, é Thaís! Torcerão nos rolê com a gente aí, galera! Cairão! 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 E aí E aí E aí E aí Prendeu de novo 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 Prendeu de novo